Música São duas décadas e nove anos Bigode acima dos lábios e peles dos anos Um metro setenta, noventa e quatro quilos de peso Ponta grossa, centímetro quinto, todo robusto e preto Progenitor do Igor e Hugo Orgulho imenso da pilha em uso É de louvar essa bênção dos meus fetos Eu me sinto orgulhoso, agora sinto completo Eu dos anéis, o melhor cara do norte O espelho desse povo, sem fogo e sem nome Dos pés rapados, descalços e com fome Que são em letais solidários, gritam o meu nome E eu grito de socorro, pois essa data só não basta E essa cruz das minhas costas deve ser libertada São duas décadas, nove anos e dez meses Que a cota rosa deu a luz ao web game Quase terceira idade, uma bênção já vivida Eu agradeço ao senhor de braço de saúde a cada dia Aos ensinamentos eu transmito, nunca entendem O ser humano é difícil, nunca aprendem Aos reclamam a verdade, mas com medo de ouvi-la Rostros apavorais, são verdade das mentiras Geração, sem coragem, me distancio dessa linha Linha controversa, sem excesso e sem viga Cá se faz, cá se paga em mal O mesmo dedo que tu apontes, acontado em viva Aos errói do meu povo, o povo não anonimado Ninguém viu, ninguém vê Lei de silêncio é um fato Olâmbia bota ou então o corpo paga Lei de socorro, vê se corre, se propaga São duas décadas, nove anos e dez meses Que a cota rosa deu a luz ao rap gay São duas décadas, nove anos e dez meses Que a cota rosa deu a luz ao rap gay São duas décadas, nove anos e dez meses Que a cota rosa deu a luz ao rap gay É o V por aí, dos anéis ninguém te gosta És um rapper muito frio, diz buscar a seus colegas Não fica bem, seja um rapper um pouco humilde Faça shows por cinco paus, nada de dez, esquece os vinte Eis um bom rap, estás em 11 na província Apenas curta a vibe, tem comida, tem bebida Em todos os shows tu serás a referência Vamos promover tua imagem, vais ganhar mais pitas E se nisso está na hora de mudares Junta-te aos bons, serás o rei desta cidade Sem escova, és um rapper respeitado Faça valer a pena, enquanto é cedo Pois essa coroa agora sofre atentados Mas fala baixo São duas décadas, nove anos e dez meses Que a cota rosa deu a luz ao rap gay Sem mais nada a dizer, né? Então é isso, né? Então é isso, né? Então é isso, né? É isso, né? É isso, né? É isso, né? É um bom rapper em princípio. Ele é um bom rapper, ele é um bom cantor. Yo, Duz Anéis, você para mim é uma inspiração. Tu és um rapper, tu faz tudo aquilo que um gajo grava, man. É assim, eu só vim dizer que, na minha humilde opinião, eu acho que Duz Anéis, como rapper, é um dos melhores da minha família. Yo, my nigga Duzan, I'm a rapper for you, bro. Eu gostava de ficar o dia todo aqui a falar de ti, mas hoje é uma cumplicidade. Duz Anéis, rapper noordemouse, falar de ti... É muita coisa, mano. Porque é um cara super top, estamos juntos. Eu achei que era importante dar um pulso à carreira dele, de incentivar a seguir outros caminhos. E é importante também resolver que eu lhe fiz conhecer vários sítios. Eu levei-lhe para Portugal, levei-lhe para Paris, na França. O intuito de lhe abrir mais a mente, e eu acho que o Duz Anéis é um jovem promissor na estrada do hip hop moçambicano. Procura fazer o seu estilo. Não procura se mascarar como muitos fazem. Querem ser undergrounds, mas na verdade não são undergrounds, não fazem. Rap underground. Faz outro estilo. Ele sabe o que faz, e quando ele faz, ele é alegre, ele é extrovertido. Como artista, como rapper, tu és um dos melhores rappers que Moçambique tem, e o melhor rapper que a Zona Norte tem. mantém-se real, eu tenho você, homi. Portanto, Duz Anéis, quero desejar muita força, continua a trabalhar, foca-te naquilo que tu pretentes, e almejas para a tua carreira, e tudo vai acontecer num momento certo. Não força nada, tudo vai acontecer num momento certo. What's up people? Quero vos dizer que o rapper dos anéis é um dos melhores rappers, e não pula. Produção. Criu Brand Rappers, puto. Rapper, não boss, madaf*****.